Olá pessoal, bom dia! Pessoal, vamos falar um pouco sobre granadas? Sobre beneficiamento dela sozinha, vendida ou numa joia de prata ouro. Então beleza, depois da vinheta a gente se fala então. Bom, é isso aí, tamo de volta. Não é segredo nenhum que eu venho achando essas granadas. Até peguei uma moeda aqui de 10 centavos pra vocês terem noção do tamanho delas. E é o seguinte, eu andei fazendo umas pesquisas aqui sobre o beneficiamento dessas granadas. Elas podem ser colocadas em joia de prata, ouro. Claro, uma pedra que seja lapidável, né pessoal? Eu tenho aqui, ó, mais uma quantidade, né, que eu venho achando e vocês vêm acompanhando isso comigo. O que eu fiz? Eu... É aquele negócio, você tem que apostar em cima daquilo que tá vindo, né? Tava dando uma olhada aqui, ó, nos preços, né, de joias aí, anéis, né, de prata. Que varia aí de cem e oitenta, né? É trezentos reais você acha algumas joias com granada. Tem também aqui algumas peças com ouro, né? Que beira aí aos mil reais. Tá vendo? Aí o pessoal às vezes menospreza porque a granada, ela é muito pequena, ó. Pra você fazer esse anel aqui, ó. Olha o tamanho das granadas que usaram. Uma aliança fininha de ouro. Não sei se tá dando pra focar aí, pessoal. Tá vendo? Então são pedras pequenas. Né? O preço varia aí. Né? Tava dando uma olhada aqui também. É... No preço... No mercado livre. Né? Essa granada grande aqui, ó. Três mil e quinhentos reais. Tem o tamanho dela aí, tudo certinho. E... Eu tava vendo aqui... É... O pessoal vende também o lote de granadas. Pequeno, tá vendo? Cento e cinquenta reais esse lote de granadas que são milimétricas. São fragmentos aí também, parecido com os que eu venho achando. Nem todas aceitam a lapidação, né, pessoal? Claro. E assim... É quando você vê que o hobby que você tá praticando pode... Pode sim te trazer algum lucro. Né? Tá vendo a quantidade, ó? Olha, esse pote aqui tem... Se bobear, tem quase meio quilo. Né? Então, é uma pedra que você, beneficiando ela com... Junto a uma joia, ela vem a te trazer algum lucro, né? Pras pessoas que se interessam por isso. Né? Às vezes, uma pessoa que mexe com joias se interessa em comprar um lote de joias, né? É isso aí que eu queria trazer pra vocês. Né? Quem sabe, né? No futuro eu vá fazer igual esse camarada aqui, ó. Vender um lote de fragmento de granadas. Tá aí, ó. Qual o preço? Granadas, pedras preciosas, natural, bruta. Preço do lote. Então, é isso aí que eu queria trazer pra vocês. O seu hobby pode sim ser lucrativo. Né? Vou estudar a possibilidade de estar fazendo isso aí. Um grande abraço. Boa semana a todos. Se cuidem e fiquem todos com Deus. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos.